Bom dia, bom dia, saldo todos com a paz do Senhor. Hoje eu tô muito feliz, hoje é um novo dia, amanheci cantando. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, se isso não for amor, o que será? O que é? Será que o céu não existe? Será que não há estrelas no céu à noite? Aí tem aquela parte. Se isso não for amor, se isso não for amor. Oh glória, aleluia, tudo isso é amor, porque Ele tem cuidado de nós. Olha gente, olha o amor que Ele nos dá. Olha que coisa linda, nas pequenas coisas. Oh glória, o alimento, Ele tem cuidado de nós, nas pequenas coisas. No sol que dá, aleluia, o sol que é vitamina D, que nos traz vida, nos dá força, aleluia. Nas árvores, nas plantas, que nos dá alegria ao amanhecer e ver o fruto e poder se alimentar. Tudo, tudo, tudo isso produz amor, paz, alegria, glória a Deus. Oh Jesus maravilhoso, é motivo de alegria, motivo de dar glória a Ele, porque Ele é bom. Olha gente, até a amorinha está bonita, está feliz com o seu fruto. Glória a Deus. E eu queria saudar todos com a paz do Senhor e um bom dia. Se você não está feliz, sai lá para fora do seu quintal. Ai, Marceline, não tem um quintal assim. Então procura uma praça, onde tem jardim. Vai lá e toca, toca nas flores. Ou então faz melhor, visita o teu, visita alguém. Vai lá e dá um abraço, bem apertado. Se puder visitar os hospitais, visita e abraça quem está lá triste, pedindo a Deus que alguém vá lá e visite ela. E dê sua mente um abraço. Tu vai ver como tá e sai diferente. Tá e sai outra pessoa, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, sabe? E a vida vai ser mais colorida, para você poder viver melhor. Pois, a paz do Senhor, um bom dia e que sejam todos felizes. Glória a Deus.